É, mas aqui tá certo, vai embora. Então, porque se eu for embora aquela faixa lá, vai ser a entrada no shopping. Os carros vão tudo parar lá também. Uhum. Tá bom, vamos nesse ritmo, tá bom? Tá bom demais, tá ótimo, tá bom. E mantenha a distância do carro. Toda vez que você for dirigir, você tem que manter sempre pra você ver os pneus daquele carro lá na frente. Tá filmando, Luciana? Eu tô. Uma massa, tá bom? Tá ótimo. Tá parando, né?